A paz eu vos deixo, falou o Salvador, a paz que o mundo não dá, fiel é o Senhor, que for grande amor, na palavra em nós cumprirá a Japão. Desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus, ainda que os montes se movam de lugar e a terra não mais produzir. E tudo no mundo pareça falhar, consciência ao a Cristo seguir. Haja paz desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. Real fortaleza que não se abalará, Jesus veio em nós construir. Em Deus nossa crença fundada, isso aguardamos glorioso por vir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus.